Música Sejam misericordiosos como o vosso Pai É misericordioso Amai os vossos inimigos Fazei o bem aos que vos odeiam Abençoai os que vos amaldiçoam Orai por aqueles que vos injuriam Sejam misericordiosos como o vosso Pai É misericordioso Vós, porém, amai os vossos inimigos Fazei o bem e emprestai sem nada esperar em troca Então será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo Que é bom até para os ingratos e os maus Sejam misericordiosos como o vosso Pai É misericordioso Não julgueis e não sereis julgados Não condeneis e não sereis condenados Perdoai e sereis perdoados Daí vos será dado Sede misericordiosos como o vosso Pai É misericordioso É misericordios como o vosso Pai